E aí pessoal, boa noite. São quase 8 e 15 da noite. Ia me deitar, mas perdi o sono. Aí resolvi fazer um bolo aqui para o café da manhã. Boa noite para todos, né? Aproveitar aqui. Aí resolvi fazer um bolinho. Bolinho aqui de abacaxi. Vamos lá. Já coloquei aqui os ingredientes. Açúcar, manteiga, ovos. Eu prefiro bater mais assim na mão, sabe? Eu não gosto muito de fazer bolo na batedeira, não. Mas vamos que vamos, né? Vamos lá. Aproveitar aqui que eu sempre durmo muito cedo, não. Porque o sono não chega. Aí sabe uma coisa, eu vou aproveitar e vou fazer um bolo. Melhor do que comprar. Para economizar mais que a coisa está preta. Vamos paradinha aqui. Vou colocar o frio. Eu sempre faço 3 xícaras de frio. 2 xícaras de frio. Vai ser um bolo de suco de abacaxi. Em vez de ser com leite, vou fazer com suco de abacaxi. Vou dar uma pausazinha aqui Quando o bolo estiver pronto Vamos ver se vai dar certo, né? Boa noite aí pra todos